Políticos, empresários e trabalhadores reunidos para discutir a reforma tributária que realmente vai ajudar o Brasil. Nós temos que buscar uma reforma tributária que faça uma inversão. Hoje a maior arrecadação encontra-se no governo federal, distante dos municípios. Nós precisamos fortalecer a arrecadação dos municípios. Parte da bancada de deputados federais por Goiás alega que a proposta apresentada na Câmara não é boa para o Estado. O Estado de Goiás não é uma ilha. São 27 unidades federativas. Existem alguns estados, uma parte desses estados que é interessante, agora para o Estado de Goiás não é interessante. Agora precisa ter esse diálogo e esses estados que não têm sido interessantes agirem da mesma forma que o governador Ronaldo Caiado está agindo. Os prefeitos também estão insatisfeitos. O chefe do executivo de Tumbiara explica o motivo. O pacto federativo é necessário, mas não essa reforma tributária proposta. Essa sim, ela vai trazer grandes dificuldades. Colocar na gestão pública de maneira igualitária entre um município que desempenha, que desenvolve, que atrai indústrias, que gera emprego, gera renda, na mesma condição de outros municípios que não é industrializado, que não tem uma boa geração de emprego, não tem uma boa geração de renda, de impostos como ISSQN. A classe empresarial defende que é preciso sim fazer uma reforma tributária, mas ela precisa ser boa para todos. A reforma tributária do jeito que está vindo, ela está vindo para aumentar a carga tributária, em especial na área do comércio e serviços, em alguns segmentos em até 200%. E quem vai pagar a conta no final disso tudo somos todos nós, porque quem paga imposto é o cidadão lá na ponta ao consumir o produto. O governador Ronaldo Caiado defendeu que o governo federal comece a reforma pelos tributos federais e disse que os prefeitos não podem viver de mesada e de pires na mão. Não tem mais a criatividade do prefeito, da prefeita, não tem mais a criatividade do governador, da governadora. Olha, a gente sabe onde é que está a carência maior, a gente sabe o ponto que a gente tem que alavancar, a rodovia que tem que fazer, o hospital que tem que instalar, a escola que tem que priorizar, a política social que tem que atender, tudo isso é da política. O texto da reforma tributária traz a extinção de tributos como o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS e propõe a criação de novos tributos como o IVA e o IBS. A votação da proposta de emenda à Constituição em Brasília está prevista para a primeira semana de julho. E aí